Olá, Santa Bárbara do Oeste, é o Jornal da TV SB Notícias, começando a partir de agora nesta segunda-feira, hoje dia 30, né? 30 de maio de 2022, a partir de agora, o Nilson Araújo levando as informações para você da polícia, as informações, prestação de serviço para você também, claro, né? Reclamações, os pedidos, as denúncias, neste dia 30 de maio, através do nosso WhatsApp, olha, reclamações, flagrantes, denúncias, 997-8244-26, 997-8244-26. Fiquem à vontade, interaja aqui junto conosco, tá certo, meu povo? Meu povo, minha gente querida, amiga linda, vocês são demais, né? Então vamos que vamos, né? Vai se inscrevendo aí no canal da TV SBN, vai compartilhando também, viu? Fica à vontade, clica aí no sininho. Olha, nós já orientamos, falamos aqui muitas vezes, né? E o nosso papel aqui como imprensa é sempre, é alertá-los, né? Dos possíveis golpes de estelonatários, principalmente com esta máquina aqui, ó, né? O smartphone. Esse pequeno aparelho de celular aqui pode trazer dores de cabeça. Foi o que aconteceu com uma mulher de 65 anos, foi isso? Ela perdeu aí 11.863 reais, moradora aqui do bairro Conjunto Habitacional Gilbina. Ela recebeu uma mensagem via, né? Via o celular, com o DDD 35, dizendo assim, olha, aqui é o seu filho, é o filho tal, e ela caiu. E esse suposto filho pediu aí que ela fizesse um PIX no valor X de 7 mil, né? O primeiro, quase 8 mil, 7.987 reais. E depois um outro, 3.876 reais. Só que daí, ela fez o PIX e aí houve uma terceira negociação, um terceiro pedido, né? E eles pegam as pessoas com mais idade, né? Isso que é, né? Isso que é, sabe? Que é uma amardilha feita pra pessoa cair. Esse sujeito, ele pediu mais um depósito, mais uma transferência aí que ela se tocou. Ela falou, opa, peraí, né? Só que nisso ela já tinha depositado os 7.900 e pouco e depois os 3.000 e pouco. Totalizando aí 11.863 reais. E lamentavelmente, ela caiu do golpe. Foi feito o boletim de ocorrência, mas em casos como esse, é muito difícil ter o ressarcimento desse valor. E dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Tome cuidado. Tome cuidado ao você receber. Eu mesmo recebi aqui uma mensagem, acredite, hoje recebi uma mensagem aqui. Deixa eu ver aqui o DDD, só que é de fora, né? Parece que até é internacional o negócio aqui, olha. Recebi uma mensagem. Olha, o DDD 92. Nem do país é, né? Então eu recebi aqui, olá, sou o gerente tal do projeto tal. Tem nada a ver. São golpes, né? Estelionatários que agora estão enviando o WhatsApp. E você com apenas um clique naquele determinado link, pronto. Aí já basta. Você já caiu no golpe do vigário. Aí você já caiu na armadilha. Os caras começam a falar com você. A te extorquir. É, isso mesmo. A te extorquir. Então, muita atenção, gente. Cuidado ao você clicar em links duvidosos. Somente em assuntos, né? Links aí confiáveis. Porque às vezes a gente quer levar vantagem também. E aí acaba caindo no golpe. Né? Não é isso? Nós achamos que estamos ganhando, mas estamos é perdendo. Teve acidente na rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, na cidade americana. Foi um carro que pegou fogo. Pois é, um carro pegou fogo. Motorista perdeu o controle de direção, invadiu a pista contrária. E o carro pegou fogo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Corpo de bombeiros foi acionado. Por volta das 8 horas da noite, os militares foram acionados ao KM-121. Quatro pessoas estavam já fora do veículo. Segundo os relatos, um descuido do condutor na pista acabou perdendo o controle. Invadindo a pista contrária, parando no meio da faixa de rolamento. Olha aí, logo após eles verem aí o fogo na parte de dentro do carro, ele foi contido pela equipe dos bombeiros. Mas foi um susto, né? Duas vítimas leves, duas mulheres foram socorridas, levadas até o pronto-socorro hospital, doutor Valdemar Tebaldi. Um adolescente de 17 anos, na cidade de Nova Odessa, veja só, ele dirigia na contramão de direção. O caso foi parar na delegacia, ele estava com um Ford Ka. Olha aí, foi ali no recanto, no recanto solar, Nova Odessa, região de chacras, né? Rua dos Soldados. Quando o adolescente que dirigia a moto estava na contramão. Ah, tá, ele estava com um... Ele estava com a moto, né? E bateu nesse Ford Ka. Casco é levado, então, para a delegacia de Nova Odessa. O rapaz aí vai responder agora por ato infracional, dirigir sem permissão ou habilitação na delegacia de Nova Odessa, né? Ele foi levado até um hospital na cidade de Americana. Foi parar no plantão policial, né? E esses adolescentes dando dor de cabeça aí para os seus respectivos pais, né? É, enquanto dá para você... Olha, eu falo que é assim, o filho, enquanto ele está ali na idade dos dois, três aninhos, né? É quatro, cinco, né? Aí você está até ali, dá para você segurar. Depois, eles praticamente saem do controle. Por isso que nós temos que ficar. É um olho no peixe e o outro, não é nem no gato, é no filho mesmo. É, então, é, então. Por isso que o pai nem sabia, né? Pegou a moto, ele não sabe de onde que veio essa moto. A moto estava na contramão, bateu no carro, no Ford Ka. A polícia liga para o pai. O pai vai, mas é meu filho. É, o seu filho. Então, por isso que é um olho no gato e o outro, não é nem no peixe, viu? É no filho mesmo, né? É, está aí, ó. Vamos embora? Obrigado, minha gente. Obrigado, meu povo. Valeu pela sua audiência. Jornal da TV, SB Notícias, vai ficando por aqui. Para você, uma ótima semana, boa semana, viu? Bom fim de mês, nesse dia 30. Amanhã é o último dia do mês, dia 31. E vamos entrando aí já na metade de 2022. Tá bom? Então, tá aí. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Daqui a pouco, às 11 horas, no programa Espaço Aberto pela Brasil FM.